Fala galera, aqui quem fala é Luiz e bora mais um vídeo aqui sobre macros. Hoje o que a gente vai fazer é mover alguns objetos aqui no Revit. Enfim, eu vou abrir aqui o meu... esse vai ser um vídeo um pouco mais longo, tá? Vou abrir aqui o meu Sharp Developer. Primeiro o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui uma rotina pra... Vou criar umas rotinas pra facilitar a nossa vida aqui na hora de puxar os objetos, tá? Primeiro aqui eu vou criar um activate. Ele vai me retornar um elemento, beleza? E vou criar aqui, ó, pick. PickElement, perfeito? Toda vez que eu chamar essa rotina aqui, ele vai me retornar um... vai entrar naquele estado pra selecionar um elemento e vai me retornar o elemento, né? Pra eu não precisar ficar copiando tudo isso aqui toda hora, perfeito? Além disso, pra resolver aquele problema de quando eu aperto o ask, ele dá aquele erro, né? E como é que eu faço pra identificar isso, né? Vou analisar aqui e botar o return. ReturnElement. Como é que eu faço isso aqui? Ele... O pick object, ele retorna uma exception. Então, pra eu poder identificar quando ele dá uma exception, eu tenho que usar o try aqui. Eu posso vir aqui e se eu apertar tab, ele vai criar pra mim automaticamente todo o resto, tá? Vou selecionar aqui ali, throw. Vou selecionar tudo isso, jogar dentro do try. Vou dar uma ajustada aqui pra ficar um pouco mais bonito. E se ele encontrar uma exception, ele vai vir aqui no catch. Então eu vou vir aqui em return, null. Perfeito? Então toda vez que eu chamar essa rotina aqui, ele vai me retornar um elemento. Se eu selecionar, obviamente. Se eu apertar ask, ele vai retornar um valor nulo, né? Então eu consigo identificar se o objeto foi selecionado ou se o usuário a cancelou, né? Então pra eu... Vou copiar aqui o... Alguma rotina. Hum... Pode ser... Public... Void... Pensar... Element... Move... Move... Pra pelo basicão. Então vou... Aqui... Vou copiar alguma... Colinha minha que eu tenho. Servar... Document... Que eu vou precisar. Igual... Active... Document... Ponto... Document... Feito. E o que mais? Eu queria... Selecionar aquele elemento, certo? Element... Igual... A pick... Element... Aquela função que eu acabei de criar. E então eu vou verificar primeiramente aqui, se o meu elemento... Ele for diferente de nulo, né? Então se ele for diferente de nulo, se o usuário não apertou ask, né? Eu vou executar alguma coisa aqui dentro. Perfeito? E... Primeiramente eu vou... Vamos copiar aqui... A parte da... Transaction... A parte inteira pode ser... Isso aqui... Minimizar aqui... Colocar aqui dentro... Não quero... Beleza... Vou mudar o nome aqui pra ficar melhor... Uma coisa que eu vou alterar aqui... Vou usar algo específico do... Do C... C Sharp aqui, né? Que é o using... Basicamente ele vai... Definir a variável... Usar somente essa variável transaction dentro dessa... Da chave, né? Então quando ele... Finalizar ele vai... Eliminar a variável... E algum outro dos bônus aí... Na parte específica do... Do .NET, né? Enfim... Nada demais... Vai continuar mais a coisa... Só porque... Fica mais fácil... Visualmente de entender... Que tudo que está aqui dentro... Mas... É relacionado ao... Transaction, né? E aqui dentro eu posso utilizar o... Que é o... Element... I'm sorry... Utils... E aqui tem algumas funções... Interessantes, né? Como... Eu posso... Copiar elementos... Eu posso... Dar Mirror... Posso mover o elemento... Que é o que a gente vai fazer... E... Rotacionar... Que é... Outro dia eu... Fazer isso aí... Então... Se eu olhar aqui... Move Element... Eu tenho aqui... Document... Que é o primeiro parâmetro... Document... Aqui... Minha variável que eu puxei lá em cima... O meu... Elemento ID... Perfeito... Eu tenho o meu elemento inteiro... Eu posso dar um ponto aqui... Pegar o ID... Dele... Certo? Aqui tem um vírgula... E eu tenho um XYZ... Que é o... Que ele vai mover... Para o lado... Para o outro... Para cima e para baixo... Vamos botar... Aqui é uma variável aqui... Move... Perfeito... Eu vou botar aqui fora... Move... Pode ser... Vamos botar aqui dentro... É... Var... Move... Igual... Vou dar um new... XYZ... Eu vou abrir aqui... E aqui eu tenho... É... Três double... Que é o X... Y... Z... Eu vou botar aqui 1.0... Para o X... 0.0 para o Y... E 0.0 para o Z... Perfeito... Então ele vai mover... 1 para o lado... Para o eixo... X... Vamos copilar aqui... Não deu nenhum erro... Que é bom... Então eu vou vir aqui no meu... Reft... Vamos abrir... O macro... Vou selecionar o objeto... E ele vai mover... 1 para o lado... Perfeito... E se eu vir aqui de novo... E apertar... Ask... Sem selecionar... Ele não vai dar nenhum tipo de erro... Só que tem um ponto... Deixa eu vir aqui na planta baixa... Esse objeto aqui... Tá... Ele não está movendo... Por exemplo... 1 metro... Ele está movendo 1... Ele está movendo em pés... É o padrão do... Do Reft... Então para eu... Transformar... De pés para... Para metros... Posso usar o seguinte... Posso botar aqui... Move... Igual... Move.divide... Que é dividir... Vou dividir por uma constante... Que é... 3.048... Eu acho que... E... Confirmar aqui... Isso é mesmo... Alto vírgula... Perfeito... Então ele vai estar dividindo... Por esse valor... Que vai transformar... Esse 1... Que está aí em fits... Em pés... Para... Metros... Perfeito... Vou copilar aqui... Vamos voltar lá... Vamos colocar aqui... E a gente já vai... Identificar se... Está correto... Aqui... Move... Selecionar... Ele moveu... Não dá para identificar... Vamos jogar para o outro lado... Fica mais fácil... Aqui... V... Vai para cá... E obviamente... É um metro... Que aqui está em... Pelímetros... Perfeito... Agora vamos... Para o mais interessante... Vou criar... Algumas outras rotinas... Aqui em cima... Ares... Que é o... Para selecionar mais de um objeto... Beleza... E selecionar ponto... Tá... Tá... Lá... Não... Mas... Primeiro eu vou fazer o seguinte... Eu vou copiar aqui... Já que eu estou usando um... Verificando se o... O usuário está apertando... Cancelando o comando... Vou criar um comando aqui... Que é o... While... Que ele vai continuar executando... Enquanto o usuário não apertar ESC... É bem fácil né... Já que eu estou... Tenho... Esse pick element né... Vou botar aqui o... While... Ele vai ficar executando para sempre isso aqui... Enquanto esse objeto for... Crente nulo né... Então depois que ele... Move o objeto aqui... Eu vou botar... Em sequência... Para ele pegar um outro elemento... Eu vou salvar aqui... Copilar... Se eu não dou erro... Vou vir aqui... Nessa outra rotina... Não posso ficar clicando aqui... Ele vai ficar... Indo para frente... Até a parede... Eu gosto disso... Feito... Vamos ver um metro para o lado... Esse também... E a porta... Tá... Enquanto eu não apertar ESC né... O ESC ele vai sair fora da minha... Rotina... Perfeito... Muito bacana... Então vamos para o próximo ponto... Eu vou criar aqui uma... Para pegar mais de um elemento... Tá... Aqui... Eu piquei elements... Feito... Vou criar aqui... Em vez de retornar só um elemento... Ele vai retornar para mim uma lista... Bacana... Aqui... Eu posso... Eu já criei em algum lugar... Aqui... Não é mais... Hum... Esse aqui... Ele vai pegar mais de um elemento... Perfeito... Vai retornar uma lista de elementos... Aqui para mim... Copiar aqui... Colar aqui... Ajustar... Referência... Retornar elementos... Basicamente... E aqui... Ele vai retornar nulo... Se não... Que o usuário apertar ESC... Obviamente... Eu vou aproveitar aqui... Criar um outro... Que é para retornar um ponto... Tá... Vou aqui... Pick... Ele vai retornar um XYZ... Esse elemento eu chamar de Point... Point... É um ponto né... E aqui... Isso tudo não tem... Documento não precisa... Referência... Na realidade... Aqui... Não lembro como é que é... Tá... Pick... É... Pick Point... Perfeito... Se eu olhar aqui... Ele tem alguns parâmetros... Mas eu posso... Tem um também que não precisa de nenhum... Que é o que eu quero... Vou mudar aqui para XYZ... Verificar aqui... Ele retorna um... XYZ... Isso tudo sai fora... E aqui vai XYZ... Se ele cancelar o comando... Ele vai retornar um valor nulo também para mim... Beleza... Show de bola... Aqui embaixo... Vamos lá... Então primeiro... Vou mover aqui... De novo... Só para que eu vou mover... Em relação a pontos... Vou botar aqui... Point... 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 Em vez de eu mover um para o lado... Vamos mover um valor... Que o usuário quer... Então vamos lá... Primeiro... Vou botar aqui um... Var... Point... Point... 1... Vai ser... Pick... Point... Certo... Vou pegar aqui um... Point... 2... Daí... Vou pegar o valor... Base... E vou mover... Em relação ao outro... Só porque para mim... Mover... Eu tenho que diminuir um pelo outro... É o... Point... 2... Menos... Point... Certo... Esse é um ponto aqui... Que eu tenho que verificar... Se eu apertar ESC... Esse valor aqui... Vai ser nulo... Eu tenho que botar um... Um F... Aqui... Point... 1... For... Igual a NULL... Eu posso dar um... Por exemplo... Um... Return... Se eu retornar assim... Ele vai realmente... Cancelar todo o meu comando... E vai... Sai para fora... Tem mais a coisa aqui... Vou botar um... Point... 2... Vou mandar copilar aqui... Vamos ver o que vai dar... O que eu fiz de errado... Collection... Ah... Perfeito... Eu esqueci de botar aqui... Ponto... Para retornar uma lista... Né... Vamos dar um F8... Agora deu bom... Vamos voltar para o meu... Revit... Vamos ver se deu certo... Deu... Selecionar aqui... Eu seleciono... Esse objeto... Eu quero que ele vá... Essa... Desse ponto para cá... Ele vai jogar para mim ali... Certo... Faz a coisa aqui... Né... Se pegar... Parede... Desse ponto... E eu quero que ele vá... Até aqui... Ele vai mover para mim... Beleza... Agora eu vou... Em vez de selecionar só um objeto... Vamos selecionar vários... Vou até selecionar isso aqui... Move... É... Vou chamar de Move All... All... Perfeito... Em vez de eu selecionar só um objeto... Eu vou selecionar... Ou... Ou um elemento... Selecionar... Elementos... Né... Ele vai retornar uma lista... De... Elementos para mim... Perfeito... E aqui... Esse comando... É que ele só serve para um elemento... Eu vou deletar aqui... Eu vim aqui... Eu tenho... Move... Elements... No plural... Certo... O primeiro parâmetro... É também a mesma coisa... No documento... O segundo parâmetro... Ele é uma lista de... Indes... Né... Então eu tenho meus... Elementos aqui... Eu tenho que... Utilizar o meu amigo... Select... Eu tenho que transferir o... O meu... Verificar de cada elemento... E retornar o meu... Id... De cada um... É isso que o... Select faz... Basicamente ele vai varrir cada... Cada objeto da lista... E vai... Transformar o objeto... Em... Id... Que é o que eu preciso... Eu tenho que transformar isso aqui em uma lista de novo... Não... O Revit reclama... E aqui eu vou botar o meu... Move... Perfeito... Um ponto vírgula... Vou botar um... Copilo aqui... Vamos aqui no meu Revit... Se eu selecionar tudo... Eu vou apertar ESC... Ele não vai dar problema... Porque eu já... Verifiquei lá... Certo... Se eu selecionar todos os objetos... Então... Finish... Ele vai entrar aqui no estado... Para selecionar dois pontos... Espero que ele move tudo isso aqui... Desse ponto... Para esse... Ele vai mover todos os objetos... Perfeito... E um básico seja isso... Se gostou desse vídeo... Deixe um like... Se ficou alguma dúvida... Ou sugestão... Deixe um comentário aí embaixo... Valeu e... Falou!